E interrompemos esse momento de descanso fulleragem de vocês Do Jornal Nacional, da novela, da academia, da miséria que vocês estão fazendo Pra gente revelar um investidor piramideiro sincero Vocês reconhecem que é pirâmide e estão esperando a próxima fulleragem Vê a miséria! Nada de querer processar o maluco aí não, meu irmão Não tem nada a ver isso aí Vocês sabem que é pirâmide, vocês sabem que isso aí é tudo enganação Vocês sabem que vocês estão tirando o dinheiro de quem entra por último na pirâmide Muitas vezes pessoas que nem sabem da parada Então, meu irmão, não tem nada que processar o cara não Ah, agora eu vou processar Não, processar por quê? Vocês estavam no golpe junto, querendo ganhar grana fácil E agora quer processar o mano, só porque ele teve sucesso mais do que vocês Tem dessa não, meu irmão Bola pra frente aí, jogo que segue E vocês tudo aí, ó Não dá um mês, tá tudo procurando outra pirâmide Vocês sabem disso aí, meu irmão Então, meu amigo, eu convido você A realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro Vem, Vale Trade!